E ela manda trela, mas acha que espera E sabe que o amor um dia vem Só você me entende, Alibona Tu é um cavalo, mas não é bom que nenhum Se eu caísse de quatro, não levantava mais E se caísse cano, meu céu, eu tava vestido Uma burra Uma mula tapada Onde eu via nele era de ter nascido Foi então de ter nascido macho que nem minha mãe queria Por menos eu não ia me apaixonar por um homem Ainda por cima, casado Ah, rei Selena Que tu tá virando uma manteiga derretida Eu nunca me senti assim, Alibona Tão desgraçada Tão sozinha, Alibona Tão louca Selena Desculpa ter seguido você Porque você deixou caísse Você não quer? Não é importante É importante, sim É a minha certidão de nascimento A cópia Cabeça de vento Desculpe o incômodo, delegado Obrigada Chico, né Selena? A gente já tinha combinado isso É verdade, Chico Peraí, calma Que essa? Tá parecendo um potrinho chucro Calma Não é à toa que você se dá bem com esse aí, né? Eu quero te fazer um convite Eu tenho que ir, Chico A minha mãe tá me esperando lá no rancho pra janta Justamente sobre isso que eu queria falar com você Eu queria te convidar pra gente comer um churrasco aqui Eu ouvi dizer que o pessoal daqui faz uma picanha espetacular Aceita? Não posso A minha mãe é muito braba Mas quem foi que disse pra mim que eu não tenho medo de nada nesse mundo? Deixa eu retribuir um pouquinho o que você fez por mim Eu não fiz nada de mais, Elton Assim você me ofende Como você não fez nada de mais? Então a minha vida é nada de mais Virgem santa Mas não foi isso que eu quis dizer, delegado Foi Pelo contrário Eu acho que a vida de qualquer um Quer dizer Não tô falando que o senhor seja qualquer um É A vida é a coisa mais importante que a gente tem Ah, rei de aço Isso me atrapalha inteira com as palavras Entendi o que você quis dizer Entendi direitinho Tá Vamos lá É só um jantar, um churrasco A gente não demora Vamos Tá certo Eu aceito É uma honra, senhorita Fiz o café forte que nem você gosta Quer dizer Gostava Ah, que já não sei mais é nada da sua vida Gosto forte Obrigado, Camila Você tá diferente O tempo passou, Camila Estou velho Não, tô falando assim da sua Do seu jeito Parece que tem estudo Ficou rico, foi? Ah, rico nada Sou motorista particular Nunca passei disso Ah, então você vive junto de gente rica Tá explicado Tchau Tchau Tchau